Quando ela diz que não me quer mais Meu coração bateu sem parar Passo o dia sentado Só pra ver você passar Quando ela diz que não me quer mais Meu coração bateu sem parar Passo o dia sentado Só pra ver você passar Dá vontade de beber E vou voar do seu João Dá vontade de beber E vou voar do seu João Vou beber pra esquecer Essa minha solidão Vou beber pra esquecer Essa minha solidão Quando ela diz que não me quer mais Meu coração bateu sem parar Passo o dia sentado Só pra ver você passar Dá vontade de beber Dá vontade de beber E vou voar do seu João Dá vontade de beber E vou voar do seu João Vou beber pra esquecer Essa minha solidão Vou beber pra esquecer Essa minha solidão Eu vou beber pra esquecer Eu vou beber pra esquecer Obrigado.